Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui pra vez. Que legal você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu vou fazer um teste com esse produto aqui. Na última vez eu fiz uma parede, mas agora eu vou fazer mais uma e fazer um teste, gente. Ora, eu gastei meio vidro desse na outra maceira, mas foi um exagero, não precisava. Agora eu vou fazer quatro latas de areia, uma lata de cimento e vou colocar 250 ml. Aqui tem meio vidro, eu vou colocar metade nisso aqui dentro. Eu já coloquei água, duas latas de areia pra colocar o cimento. Eu vou deixar bater e vou completando mais duas latas de areia depois. Essa massa aqui agora eu vou usar pra embolsar uma parede do banheiro. Onde bate muita água, por isso que eu estou usando esse hidroafogante. Vamos lá! 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 Amém. 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 Amém.